E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem! O vídeo de hoje é o primeiro da nossa série refrescante. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo! Lembrando vocês que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. E você sabia que toda terça e quinta tem vídeo novo no canal e todo mês uma nova temporada? Então se inscreva e fique ligado em nosso canal! Bom, hoje a nossa receita basicamente é uma mistura que vamos cozinhar e depois levar para gelar. Então colocaremos todos os ingredientes na panela, exceto o nosso waffle de chocolate. Então vem aqui no detalhe! Se inscreva no canal e se inscreva no canal! Agora vamos quebrar o nosso waffle de chocolate e colocar em nosso creme. E aí E aí E aí E aí E se você ficou até aqui E não esquece de deixar o seu like E de se inscrever no canal E comenta o que você achou do nosso gelado Se fizer, marca a gente lá no Instagram Arroba Cozinha da Zoeira E fora isso, vem comigo!